Previsão de tempo para esta sexta-feira, 28 de agosto de 2015, estamos aí com a presença de uma massa de ar seco e frio no estado de Santa Catarina. Essa massa faz com que a gente tenha pouca nebulosidade aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, o dia está ensolarado e segue assim no decorrer das próximas horas. A temperatura ficou bastante baixa nesta madrugada, tivemos até temperatura negativa na Serra Catarinense, 1 graus e 8 décimos negativo em Urupema. Nas outras regiões do estado também fez frio, inclusive no litoral, onde as temperaturas variaram em boa parte das cidades entre 8 e 10 graus nesta madrugada. Tivemos a possibilidade de ter inclusive geada entre o Meio Oeste, Planalto Sul do estado e o Planalto Norte e Catarinense. A próxima madrugada ainda será marcada por temperaturas mais baixas no estado, mas já não com tanto frio quanto foi nesta madrugada. Devemos ter a temperatura em torno de 4 graus em Urupema na próxima madrugada e em São Joaquim em torno ali dos 6 a 8 graus. Previsão de que a gente tenha um final de semana ensolarado em todo o estado, marcado ainda pela presença do ar mais seco, que aos poucos vai ficando com a temperatura um pouco mais elevada durante o final de semana. A previsão é de ventos do quadrante nordeste a noroeste já no final de semana, que vai favorecer a elevação da temperatura, especialmente durante o dia. E já no domingo esperamos temperaturas aí próximas de 30 graus no litoral de Santa Catarina, até podendo superar os 30 graus em algumas cidades. Na parte oeste do estado, a temperatura deve ficar próxima aos 28 graus. Mais detalhes sobre a condição de tempo você encontra no nosso site.